Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 10 de agosto da 19ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra o dia de São Lourenço, Diácono e Mártir. Lourenço nasceu na Itália no século III e lá faleceu em 258. Dizia que os pobres eram os verdadeiros tesouros da igreja. Entre eles, distribuiu os bens da comunidade antes de ser arrastado para o cruel mastírio sobre grelhas incandescentes. Seu nome é lembrado na primeira oração eucarística, o cano romano. Busquemos nesse que é o padroeiro dos diáconos as forças necessárias para enfrentar as adversidades do cotidiano. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco contra a sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Hoje, nesta segunda-feira, dia de São Lourenço, Agradecemos a Deus pela nossa vida, de nossos diáconos. Haja visto que é um santo protetor dos diáconos, Pois ele era um diácono dedicado à igreja. Como tal, nós devemos pegar o seu exemplo para a nossa caminhada. Agradecemos a Deus por mais esse dom, Por mais essa possibilidade, E por mais essa permissão que o Senhor nos dá. E hoje o Evangelho vem nos falar Da importância de cada um de nós para o reino. A importância que nós temos, Que às vezes, nós, no nosso dia a dia, Nós não imaginamos, não pensamos. E se formos analisar, É isso que o Senhor nos fala da semente. A semente, quando ela cai no chão, Se ela não morre, Ela é somente uma semente. Não tem importância nenhuma. Mas se ela morre, se ela apodrece, Ela brota e produz muito mais frutos. Assim, queridos e amados irmãos, Também acontece com nossa vida. Nós temos que ser uma boa semente, Para que, quando for jogada na terra, Ela deixa os exemplos, os frutos, Um legado para o crescimento De mais dos demais que virão depois de nós. Isso é o que o Senhor nos convida. O Mestre apresenta aos seus discípulos A clareza do que é a vida em seu seguimento. Jesus não nos tira nada, Mas nos dá tudo. E às vezes, nós, no nosso dia a dia, Nós imaginamos que algo nos foi tirado, Que algo foi subtraído de cada um de nós. Mas nós temos que pensar o contrário, Que Jesus nos dá tudo. O trigo é a semente do reino, Que depois de moído, Formará o pão da comunhão do povo de Deus. Amar este mundo é perder a vida. Como cristão, Não podemos ter medo de abandonar As glórias do mundo Para alcançar a vida eterna. Temos que nos entregar A disposição do Senhor. Temos que nos entregar A serviço do reino. Muitas das vezes, Nós temos medo da nossa caminhada. Nós temos medo De partirmos desse mundo, Porque não temos, às vezes, A fé do que isso também é um projeto de Deus. Como cristão, Como cristão, Não podemos ter medo De abandonar as glórias do mundo Para alcançar a vida eterna. Abandonemos-nos nas mãos de Deus Com confiança. Não podemos nos deixar conduzir Por nossos medos. Devemos fixar nossos olhos No madeiro da cruz. E ver o exemplo e dedicação absoluta Que Jesus nos dá E seguir seus passos. Jesus se entregou na cruz Sem nenhum medo E com confiança De que aquele Era o seu projeto. Com confiança E na certeza Na alegria De que deveria acontecer Daquela maneira. E ele fez isso E ele fez isso com alegria Por cada um de nós. Hoje, Jesus nos mostra O caminho a seguir. Devemos estar dispostos A fazê-lo Como os apóstolos E tantos santos Fizeram entre nós. Os másteres Nos mostram que Vale a pena Dar a vida por Cristo. A gente observando Os discípulos Apóstolos de Jesus Quando eram Quando eram Escravizados Quando eles eram Espancados Pelo projeto Eles faziam aquilo Com alegria Recebiam aquilo Com alegria Imagine, Senhor Imagine, meus irmãos Será que nós também Não deveríamos fazer assim Diante das nossas Dificuldades Diante dos obstáculos Nos tornarmos Fazer a nossa caminhada Com alegria Superar as barreiras Com felicidade Porque se nós Assim fizemos Nós conseguiremos Superar Com alegria As adversidades Que a vida Nos proporciona Sejamos fiéis Seguidores De Cristo Dando a nossa Vida por Ele Para torná-la Conhecido E amada Que Deus Nos abençoe Hoje E sempre Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre ponços Piratos Foi crucificado Morte Sepultado Desceu A mansão dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu ao céu Nesta sentada Direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Eu creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Oração Amém Arras Oração A purl Ou Amém Oração